E também teve a ilustre presença do maestro Pinocchio, né? O nosso maestro. Rapaz, os caras já estão prontos, já é pro segundo DVD, já. Nós já estão a fazer, já é o segundo, já. Deus é bom pra nós. Deus, as modas vão chegando. Fica tranquilo aí, que as modas vão achar nós. E ela vem atrás de nós e Deus manda ela pra nós. Deus é parceiro, né? É campeão, né? É, tá junto. Hoje o último ensaio, né? Na verdade amanhã, amanhã já é a gravação. Então a gente fica um pouco tenso, né? A gente fica um pouco nervoso, porque passou o tempo. Não tem prazo mais agora, não tem como fugir, né? Mas Deus vai abençoar e tudo vai ser perfeitaço. Ah, se eu te pego, já sei o que faço, te busco, te rendo, te presto, te abraço. Ah, se eu te vejo na hora, eu te caço, te aperto, te prendo, te cerco, te laço. Ah, se eu te pego, já sei o que faço, te busco, te rendo, te deixo, abraço. Ah, se eu te vejo na hora, eu te caço, te aperto, te prendo, te cerco, te laço. Ah, se eu te pego, já sei o que faço, te busco, te rendo, te deixo, abraço. Ah, se eu te vejo na hora, eu te caço, te aperto, te prendo, te cerco, te laço. Estamos nos ajustes de detalhes aí, pra gente começar o show, tudo isso pra somar e fazer um bom trabalho pra você que tá em casa, curtir o Hugo Tiago. Um momento muito especial, gente, pra nós, pra o Hugo Tiago, acho que não só pra o Hugo Tiago, mas pra todos o nosso escritório, né? Porque hoje, como vocês receberam, né, estão vendo, nós temos aí uma bela participação do nosso DVD, né? Ó, eles estão produzindo a gente, estão com a gente aqui trabalhando, né, são nossos amigos agora. Só pra amarrar o bicho mesmo e segurar o pé deles, além deles estarem aqui com a gente gravando, eles ainda vão ficar aqui, vão ganhar uma casa aqui. Tá aqui, ó, deixa aqui, ajudei. Aê! 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 o 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 E nós também, todo o DVD que a gente faz, todo o trabalho que a gente faz, a gente aprende muito com vocês também. Né, Ivan? E aí vai nós, e cada DVD nós aprendemos mais, e o povo desaprende mais e erra menos, né? Vai, tchau. Pessoa um pouquinho, só porque o show tem que acontecer hoje em dia. Primeiro os noivos. Viva toda a equipe, sucesso. Saúde, desculpa. Sim, muito Deus, nossa vida. E vai lá. Mas eu te falei pra você, me leva a sério, o Simão vai me perder. Não adiantou assim o seu coração, deu uma chance pra eu, meu Deus. Um, dois, e bravo. Bem-vindo à nossa casa, hein? Bom, gente, eu tô aqui num lugar mais que especial. Esse é o principal de todos, né? Acho que como vocês estão vendo aí, eu tô dentro de uma capela, tô dentro de uma igreja. Porque daqui eu consegui muitos milagres. Um deles é a minha mãe tá comigo hoje. Um deles é a minha família tá toda reunida comigo. Então aqui representa muito, né? A minha mãe falava assim, filho, se um dia você tiver a oportunidade de trabalhar com música, minha mãe sempre falava, faça uma música pra Nossa Senhora, que minha família é católica, não surge muito de vós. Faça, que você vai ver como isso vai ser importante. E eu fiz isso daí. Gente, sem medo, obrigado, mãe, por permitir que eu cante. Neste palco eu te agradeço. Isso aqui é um resumo um pouco da minha luta, da minha vida, né? Essa aqui é a flor da cobra que eu matei lá na roça. Vai, olha pro pessoal. Vai, olha pro pessoal. Vai, olha pro pessoal. Se encontro você à noite, eu já vejo a luz, a luz do ar. Se vejo você de dia, está... Tô pensando que eles ficarem atrás do parol de LED e um sair de cada lado. Ai, óbvio. E aí sai o Hugo aqui e o Thiago lá. Gente, último ensaio, última passagem de som. Não foi ensaio, foi passagem de som. O Thiago tá aqui no fundo, nervoso pra caramba. E eu também tô. É uma emoção muito boa, mas vai ficar legal, se Deus quiser. Feito pra vocês, óbvio. O Catatau, poxa vida, né? É um cara inteligentíssimo, de uma capacidade fantástica, né? Toda essa beleza, toda essa estrutura, as luzes, né? Os trabalhos de luzes, os telões, as imagens, né? Foi tudo responsabilidade dele. E ele fez isso de uma forma muito bacana, de uma forma legal, né? Deixando a gente super à vontade no palco também, pra fazer aquilo que a gente sentisse. A gente até questionou, pô, o que a gente vai fazer? O que a gente vai falar? E o que ele disse pra nós foi o quê? O show é de vocês, né? Coloca aí o coração, coloca a vida de vocês em cima do palco e se divirtam, né? Com os convidados e sejam verdadeiros. E isso foi muito bacana, porque a gente teve uma liberdade muito legal de poder passar aquilo que a gente realmente tava sentindo, né? Eu só quero agradecer todos os amigos do rádio do Brasil inteiro, que sempre me apoiou em todos os altos e baixos da minha carreira. agradecer as pessoas que acreditam em mim, a minha família e todos os meus apoiadores de todo o Brasil. Eu peço mais essa oportunidade, desta vez, com Hugo e Tiago. Os meninos que vieram do Fama, que estão comigo aí, que estão comigo aí. E eu tenho certeza que nós vamos curtir esse sucesso a partir de agora, para todo o país. Deus que abençoe, sucesso. E muito obrigado por vocês acreditarem em mim. Que dia maravilhoso, que emoção que eu tô sentindo nesse coraçãozinho aqui. Saber que o Hugo e Tiago tá gravando o primeiro DVD de vocês. Coisas maravilhosas, eu esperava isso por muito tempo. Eu tô na vida de vocês a partir de 2008, e as coisas vêm acontecendo, acontecendo. Chegou o momento de vocês, e o Brasil vai abraçar o Hugo e Tiago com certeza, porque é a bola da vez. São Paulo, Santa Catarina, Goiás e Brasília, vou testemunhar. Alô meninos, Léo e Juna, tamo aqui junto, pra desejar pra vocês o Hugo e Tiago, sucesso. Deus abençoe a carreira e esse DVD lindo. Marabéns, vocês estão também nos nossos corações aí, um grande beijo. Vai lá, quebra tudo. Valeu. Beijo, muitas bênçãos na carreira de vocês, que só tá começando aí, tem mais 10, 20, 30 anos pra vocês todos. Beijo, amo vocês do fundo do coração, beijo. Vocês continuem abençoados para serem uma bênção. Todo o meu carinho a vocês. Deus abençoe. Meninos, que Deus abençoe esse momento tão especial na carreira de vocês. E daqui pra frente, muitas coisas novas e todos os seus desejos de muito sucesso se realizem. Sucesso pleno, total, pra São Paulo e pro Brasil. Vai com Deus, sucesso e boa sorte, Hugo e Tiago. Deus abençoe vocês, gente. Sucesso cada vez mais, hein? Parabéns, valeu Hugo e Tiago. Valeu Hugo, valeu Tiagão. Queria, em nome da dupla Luiz Guilherme e Daniel, deixar aqui os nossos parabéns aí pra Hugo e Tiago e que essa seja uma marca muito grande da carreira deles, que eles merecem. Me leva, me leva, me leva, me leva, me leva, me leva pro seu coração. Me leva, me leva, me leva, me leva, me leva, me leva, me leva pro seu coração. Sou seu fã, hein, cara? Sou seu fã. Sou seu fã pro seu coração. Viva, viva. Nós estamos com um clima muito positivo, tenho certeza absoluta que vai ser um grande sucesso. Agradecer a Deus, agradecer a todos os envolvidos. Padre Antônio Maria, o senhor é um cara iluminado, viu? Desculpa te chamar de cara porque o senhor é meu amigo. Mas o senhor é uma pessoa iluminada, que eu tive, eu sempre admirei o senhor. Sempre a gente, nós que somos católicos, a gente sempre seguiu os exemplos do senhor aí. E hoje é um dos maiores presentes que Deus dá na minha vida, poder receber o senhor aqui num trabalho nosso, num momento tão importante. Hoje tá sendo o resultado de todo esse esforço, que graças a Deus deu positivo. Então o resto vai ser consequência natural e vai dar tudo certo. Obrigado a todo mundo, obrigado de coração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino nosso, que cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Boa sorte para todos. Eu queria dizer mais uma coisinha só. Eu amo seis. Tem outra cena do acordeão? Mas tá uma delícia, cara. Muito bom. Vou trocar de roupa agora pra começar a segunda parte. Diz, tá bem, tá bem. Segundo round, segundo round. Começa de novo. Parabéns. Parabéns. O Thiago, o artilheiro aqui, ó. Foi muito especial, sabe? E a gente espera que esse DVD leve a alegria, né? A emoção que a gente tava sentindo, né? Antes de entrar no palco, durante o show, né? E que isso se eternize, que a gente consiga transmitir toda a emoção que a gente sentiu lá em cima. Esse é o homem, Thiago. O homem é quem trabalhou pra cá. O homem é quem trabalhou pra cá. O homem é, Thiago. Esse é o homem. Parabéns, hein? Bom dia, cara. Parabéns. Parabéns. Rapaz, eu não sei. O que que aconteceu lá? Conta pra mim, porque... Meu Deus, a adrenalina vai a mil. A gente fica muito nervoso. A gente fica muito assustado, né? E pra nós foi um desafio muito grande, porque foi um repertório totalmente inédito, gente. Então, dificulta um pouco, né? Mas o pessoal tem que ver. A nossa pimenta, a alegria, a cerveja de mulher, a alegria, a alegria todo dia. A nossa turma é ruma no fudil, de domingo a domingo, a alegria do Brasil. Conta pra mim, cê beijão, cê beijão, cê beijão, cê beijão, cê beijão, cê beijão, cê beijão.